É ladrão, instituto outra vez de pé, sabotagem, mano ganja man, aí, cannabis na timba, cannabis sativa, pode crer, sapotone sapo, meu mano não se esconde, pode crer, a gente é assim, é tipo um tédio, parceiro tédio, nós na fita, o lado certo, vamos chegar, Favela outra vez de estar no ar, sai da frente, do mar não dá pra peixe, entende, minha gente, quem não for do bar, não sai da frente, as águas aceitam grubas, aqui ou no oriente, a fome em Santa Rua, na esmagadora, brava gente, brinque, frac, prende, sai da frente gente, bala perdida, é blocadeia, buradente, me disseram, o sol nasceu pra todos, pra quem será que dizem mano, pra nós pro pobre somos sem pistolo, mas quem fica na favela a guerra é pros loucos, um limão dos doidos, um todo para os poucos, e lá a classe esmagadora que supera é o povo, de sério esquece, se dando sim recebe, a guilhotina na favela é o doze, é o cinco sete, posso fugir, não mentir, fazemos coisas ruins, mas se pintar tititi, logo estupir vai cair, então tu tem reclusão, É bem melhor o perdão, sai da frente O promotor disse não, se não, se não, se não O réu, unanimamente acusado Foi declarado culpado Sai da frente, fumar não dá pra peixe, entende? Minha gente, quem não contra o carro Sai da frente, as águas aceitam tubas Aqui ou no oriente A fome são barrinas, mas a dura grava a gente Crick, crack, pende Sai da frente, gente Bala perdida igual cadeira por ardente Me disseram, o sol nasceu pra todos Pra quem será que dizem mano? Pra nós do pobre, sou que sempre estou no Momento exato, tá sem lembrar dos fatos É o que deu de errado, hoje trancado Está trancafiado, agora em cela fria Tirando oito e quatro É sair da frente, minha gente, quando a chuva cair Não vai ser desesperado A fome é super veridade, a trajetória Então acorda, meu mente Perda-se, tenha raciocínio inútil Pra sair daqui com liberdade O mundo pode ser melhor que o fim Melhor que a convivência aqui Olha pra mim, sou igual a ti De carne ou sem pi Rumo ao generário, sem feliz Sem tititi Eu quero progredir Pra mudar A parte do mano pode A uma e outra só me A parte do mano pode ser Eu quero progredir